Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, passando aqui no comecinho do vídeo pra pedir pra você deixar o seu gostei aqui no vídeo, é muito importante, e deixar bastante comentários pra mim porque me ajuda bastante também, tá bom? E caso você seja novo ou nova aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo que eu venho trazendo aqui no canal. E é isso aí gente, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, a gente passou dos 2.400 inscritos e a gente já está em 2.410 inscritos. Gente, que rapidez foi essa! Eu tô boba, fiquei boba esses dias. Nossa, cara, o canal estava tipo com mais ou menos 2.387 inscritos e de uns dias pra cá a gente voou nas inscrições, sabe? Então só tenho a agradecer a todos aí que têm se inscrevendo no canal. Meu, muito obrigada mesmo, viu gente? E sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, fiquem à vontade aí caso vocês tenham dúvidas referentes aos conteúdos que eu venho trazendo aqui no canal. Deixem bastantes comentários aí que eu vou estar respondendo dentro do possível. Aí foi só mais pra estar falando pra vocês sobre essa quantidade de inscritos aí que a gente ganhou aí no canal, que eu deixei a apresentação do canal aí pra vocês verem. Aí o vídeo mais recente que eu postei foi esse vídeo de receitinha de bolo e recheio de beijinho. Ah, gente, é conteúdo diferenciado aqui no canal da Dami. É Muca Brasil, é Albion, é MuFGL, é Receita, é fazendo capinação no quintal. É um conteúdo variado aí. Então é isso aí. Aí vindo aqui no fórum do Muca Brasil, sem mais delongas aí, já conversei bastante com vocês. Aí eu vi esse tópico desse jogador, ele falou o seguinte, falta de evento no servidor. Bom dia, ADMs! Podia fazer uns eventos pra animar o servidor, hein? Faz um tempo já que não tem eventos, pelo menos de experiência, zen e etc. Aí o Alba Fica postou esse link aqui pra ele, que dá nesse evento da Copa de Butler Sourcer, que inclusive eu postei o vídeo aqui no canal, entendeu? Pra quem não viu, é esse vídeo aqui, gente, olha, Copa de Butler Sourcer, tá? Vai ter esse evento aí. Pra mais informações, vocês dão uma olhadinha nesse vídeo aí. Aí, gente, até fiquei sem celular por um tempo aí, meu celular deu um problema. Mas logo mais assim que possível eu conseguir aí resolver o problema do meu celular, eu vou voltar ativa no grupo do canal. Só que eu quero comentar que antes do meu celular ficar ruim, a gente tava conversando e brincando no grupo do canal, falando como vai ser concorrido esse evento da Copa de Butler Sourcer aqui do Mocha Brasil. Aí eu vim dar uma olhada aqui de curiosa pra ver quantas guilds já se inscreveram. E olha só, vamos ver a quantidade de guilds aí inscritas nesse evento pra tá participando já. Tem essa primeira guild aqui, gente, com esses jogadores aqui, PT 299, guild legaliza. Aí tem essa outra guild aqui, eu entrei mais de curiosa pra gente dar uma olhadinha pra ver a quantidade aí de guilds. Tem essa outra guild aqui, essa outra... Nossa, gente, tem muita guild já, olha só. E olha, ainda tem outras páginas, eu vou contar aqui. Vamos lá, duas, quatro, seis, oito, nove, dez. Bom, gente, então essas aí foram as quantidades de guilds, pelo que eu pude ver até o momento, que já se inscreveram aí. Inclusive, eu achei essa postagem na qual é dito o seguinte, o que o Bay falou. Devo logar hoje à noite umas oito e meia para receber pagamento de inscrições. As seguintes equipes estão convidadas a realizar o pagamento hoje. Aí estão aí as equipes, no caso as guilds, que foram convidadas a realizar o pagamento. E aí o que o Bay continua falando, eu recomendo que os times acrianos, Monster e Hogwarts aguardem um pouco, pois essas equipes só poderão jogar caso o evento tenha 16 inscritos, sendo que temos 11 atualmente. Eu posso até postergar o prazo de inscrição para domingo, mas se não houver interesse de novas equipes, o campeonato será jogado com os oito primeiros inscritos. Observação, o prazo de pagamento de inscrição continuará por alguns dias, após as inscrições serem encerradas, caso alguém não consiga pagar. Voltando a esse tópico de falta de evento no servidor, vamos continuar descendo aqui, gente. Ele tornou a falar, falando em eventos para todos os jogadores. Esse evento é só para quem tem char forte. E os noob, os iniciantes? Essa semana vi uns quatro que iniciou no jogo. Veja o outro lado também. Aí esse outro jogador falou, bom dia, concordo, deveria ter um evento para todos os jogadores. Aí esse outro jogador falou também, bom dia, também estou de acordo em ter evento para todos. E o Kill Bay respondeu o seguinte, eventos como esses, drops, experiência, etc. são avisados em nossa área de notícias. Então fiquem atentos, pois quando houver novos eventos, eles serão divulgados. E lembrem-se, dezembro está chegando. Como já foi comentado pelo Albofica, atualmente temos o evento Copa de Battlesorcer Mucca Brasil 2022. É sim um evento mais focado na galera que tem chás fulls, pois pensamos que é algo legal para aqueles que gostam de algo mais competitivo. Futuramente, podemos realizar outros eventos neste sentido também. E olha só a premiação para quem ficar em primeiro lugar. Uma arma 380 mais 13 full com os dois adicionais aí do jogo da classe que você está jogando durante o evento. Então se você vai participar do evento da Copa Battlesorcer com uma Elfa, você vai ganhar aí um Arco 380 com os adicionais de sua escolha, entendeu? Se você estiver jogando com um BK, você vai ganhar aí uma Bone Blade. Se você estiver jogando com um DL, você vai ganhar uma Arma 380 Sole da classe do DL, do Dark Lord. E se você estiver jogando com o Soul Master, falando aqui das Armas rapidinho, você vai ganhar aí uma Viper, tá? 380. Nossa, essa arma, gente, é um sonho. E por fim aí tem a Explosão Blade, que é linda também, que é a Arma do Magic Gladiador, tá? E sem mais, é isso aí, gente, com relação a esses tópicos. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria muito noticiar aí para vocês sobre essas questões aqui do fórum. Atualizar todos aí que ficaram curiosos para saber como é que está o andamento com relação às inscrições desse evento que vai ocorrer no servidor, que é a Copa de Battlesorcer. Olhem só o que o GM Albafica falou. Lembrem-se de uma coisa, todos um dia tiveram seus personagens com zero reset, e todos estão ou podem já estar com seu char montado. O Muca Brasil não vai ter evento a cada três meses, e eu ainda acho que tem evento demais para que todo mundo fique forte. O foco do servidor é ser um servidor hard, onde vai sofrer para conquistar suas coisas, e não temos a intenção de mudar isso. Pode ter evento mais simples? Claro que pode, mas não espere que tenha frequência disso. Aí esse jogador falou. Um evento simples que tinha e depois parou de ter do nada, era o EPVP que era por classes, com buff ou sem. Esse sim era simples, com premiações simples. O bom era a matança. O pessoal quer brincar de matar, não é nem pelo premium. No final é de quem vai matar mais, foi o que eu consegui entender aí no comentário dele. Esse jogador aqui falou o seguinte, eu concordo plenamente com você, tem que ser hard, difícil mesmo, senão perde a essência. Entretanto, o crescimento vai ser sempre linear em relação à quantidade de players e eventos. É como se você criar um casal de peixes em um aquário, no futuro eles vão gerar filhotes. E a mesma quantidade de oxigênio não vai sustentar todos. O legal seria ofertar mais oxigênio, e isso não iria mudar o tamanho do aquário. O Kill Bay fez o seguinte comentário, gente, eu ia deixar o tópico aberto para ver sugestões bacanas, mas pelo que eu estou vendo, não vai sair quase nada de produtivo neste tópico. Alguns pontos. Nós estamos cientes, sim, do que acontece no servidor. Não apenas porque existem pessoas na staff que jogam, mas também porque a staff tem acesso a dados que vocês não têm. Quantas lojas abertas existem na sala 3? Quantas gistões foram coletadas pelos jogadores no último evento? Quais itens foram dropados nos últimos 10 eventos Maia? Quantos deles eram itens 380? Vocês não sabem, mas a staff sim. Inclusive, é baseado nestes mesmos dados que nós sabemos qual a diferença entre. A pergunta, o que os players novatos querem para crescer no jogo? E o que os players com 20 contas querendo farmar itens para revender querem? Nós gostamos de incentivar pessoas que querem crescer no jogo, mas nós não vamos incentivar quem quer farmar item e ficar com 50 baús cheios de gistões e itens coletados em nossos eventos. Todo personagem full que existe no jogo um dia teve zero reset. Sabemos, sim, das dificuldades existentes, tanto pela experiência de pessoas da staff, quanto por testes internos feitos pela staff. Nós sabemos quanto zen em média você vai coletar em um reset usando o sistema de auto-peak, que inclusive é mais do que suficiente para qualquer char abaixo de 250 resets. Ah, mas no desafio fica mais difícil. Mas o próprio nome indica que não deveria ser algo fácil, certo? A respeito de respeitar as decisões de players, primeiro que 5 ou 10 pessoas não falam pelo servidor inteiro. Existem muitos jogadores no servidor, os quais nem sempre concordam entre si e muitos outros nem têm conta no fórum. Nosso dever é manter o servidor equilibrado, levando em conta uma grande quantidade de fatores, e as opiniões dos jogadores é apenas um deles. O servidor é hard, difícil. Eventualmente fazemos eventos deste porte, sim. Inclusive já deixei a dica. Mas isso não quer dizer que vamos abandonar a proposta de um servidor hard, difícil, e dar um monte de coisa fácil, só porque alguns players que não representam todo o servidor vieram reclamar. Enfim, vamos continuar trabalhando para entregar o melhor para os players. Não se esqueçam que, além do evento Battle Soccer, que já está aberto, e dos eventos que acontecerão no final do ano, e que serão divulgados, nós temos um update de Season em andamento. Se tiverem boas sugestões e quiserem fazer isso de forma saudável e respeitosa, abram outro tópico na área de sugestões. Se resolverem dar trash talk na staff, no servidor ou nos coleguinhas, vai levar ban. 1. Quase porque a ideia de voltar com os eventinhos é PVP, é boa. Vamos deixar nos nossos radares. 2. Dá para tentar contar quantas lojas tem na sala 3, se você quiser. Então esse aí foi o último tópico que eu encontrei relacionado aí a esse assunto da falta de evento no servidor do MUCA Brasil, tá gente? Eu vou estar deixando para vocês aí nesse vídeo. Quero deixar avisado que eu li apenas aí para vocês as opiniões postadas aqui no fórum e estou passando elas para vocês aqui no canal, tá gente? E é isso aí. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa bastante gostei e comentem aí o que vocês acharam sobre tudo que eu comentei aqui no decorrer desse vídeo de hoje. E gente, eu vou estar deixando para vocês aí na tela a lojinha da sala 3, como eu tenho feito ultimamente aí nos vídeos, tá? Para vocês se atualizarem comigo aí dos preços e como que está os preços no jogo. Espero mais uma vez que vocês gostem. Se gostarem, deixa bastante gostei para mim aí. E comentem aí o que vocês acharam com relação desse evento e quais serão os eventos, gente. Eu estou curiosa para saber quais serão os eventos do mês de dezembro, hein? A gente já está em novembro e está pertinho realmente de chegar o mês de dezembro. Então, ao que tudo indica, vai vir eventos aí, hein, gente? Não esqueçam de se inscrever caso vocês sejam novos ou novas por aqui. Caíram de paraquedas no canal, se inscreve aí para a gente ficar mais pertinho de alcançar os 5 mil inscritos, gente. A gente está crescendo rapidamente, hein? Só tenho a agradecer a todos vocês aí que têm compartilhado os vídeos aqui do canal, que têm divulgado aí, que têm convidado os amigos de vocês para se inscreverem aqui no canal. Meu muito obrigada mesmo mais uma vez aí a todos vocês. E sem mais delongas, é isso aí. Vou ficando por aqui e até nossos próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho